E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui pra fazer o vídeo que vocês votaram, agradecendo aos 400 inscritos aí, uma felicidade ter 400 inscritos, é uma meta de bater 500 aí, já daqui a pouco que estamos chegando, acredito que sim. Agradecer a todos que se inscreveram no canal, assistem o vídeo, então vamos lá né, vocês votaram lá agora e nós vamos fazer a caçada aqui, eu acho que nesse mapa aqui deve ter 9 animais, eu vou conferir aqui, mas acho que é 9 animais pessoal, só um minutinho. É, 9 animais aí pessoal, é isso aí, 9 animais, vamos lá caçar todos os animais desse mapa, não sei se vai ser uma caçada longa, mas acho que eu tenho aqui 20 balas, 26 né, balas dessa arma e temos 27 dessas daqui. 31 balas no total dessa daqui tá pessoal, então é mais suficiente pra nós caçar. Eu vou fazer o seguinte, é, eu vou matar um animal com essa, daí eu venho e troco o animal com essa, beleza? Vamos achar esses animais agora, aqui no mapa. Já vou agradecendo mais uma vez vocês todos que se inscreveram aí no canal e assistem os vídeos. É muito gratificante ver a galera colocando ali nos comentários e tudo. Eu acho que teve um inscrito também que pediu aí o... Matheus, esqueci o nome dele, Matheus, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome do inscrito que colocou ali, mas ele pediu pra colocar um lobo branco pessoal, e eu vou colocar lá. E tá acabando os animais hein, quem não viu o vídeo que eu coloquei lá no story, veja lá que tá acabando os animais pessoal. Quem quiser colocar lá, é só colocar nos comentários do vídeo aí que eu vou ver. E assim eu vou tá colocando o animal lá. Então nós vamos colocar por aí, se inscrito é Matheus, eu esqueci o nome dele, mas eu acho que é alguma coisa assim. Mas nós vamos colocar lá sim o lobo Matheus, beleza? Já tem uma tela na... Vamos lá fazer o vídeo da caçada, caçando o lobo branco. Aí ó, achei o urso aqui, primeiro. Beleza, dois tiros suficientes pra derrubar ele. Beleza, um já foi, vamos pra outro. Aí ó galera, o ursinho. Vamos ver agora qual é o próximo. O próximo é qual vai aparecer, né? Eu aconselho vocês como caçador aí, vocês já são mais... Não são tão desesperientes. Sempre subir num lugar alto, avistar de cima pra baixo pra ver se você acha algum animal. Quer dizer, se acha um bando, você é rega. Eu sei que deu um chamado aqui, mas eu não consegui prestar atenção pra onde. Beleza, um carneiro lá. Acho que dois tiros também já vai matar ela. Beleza. Carneiro, segundo aí na... Vamos lá recolher ele. Segundo animal abatido aí, né? Eu acho que já tem mais um gritando ali. Vamos carregar. Vamos carregar ela. Porque ela é só quatro balas, né? O animal mais difícil de caçar aqui é a raposa e a onça. Que é muito esperta. Olha o carneirinho. Bora recolher. Aqui mais um urso. Urso já temos. Opa. Vamos trocar a arma. A chama. Vamos ver que bicho que é. Ah, o veado. Vamos escolher um bem legalzinho ali. Vamos se aproximando. Ah, mas eu vou querer aquele que tá lá atrás, pessoal. Parece ser o melhorzinho, né? Já foram dois. Faltam. Nossa, mas o que eu quero tá bem escondido ainda, pessoal. Será que é aquele ali? Não. Tem dois, pessoal. Agora ficou difícil. Mas eu vou tirar desse aqui que parece ser mais branco. Ah, eu vou derrubar também aí. Porque eu não... Vamos ver. Não morreu? Morreu. O outro eu não sei. Beleza. Terceiro, pessoal. Terceiro foi... Dois viados aí. Terceiro animal. São nove. Tamo no terceiro. Eu matei esses dois porque pode ser possivelmente um diamante, ó. E acertei, ó. Possivelmente um dos dois podia ser diamante. Esse diamante, ó. Nível 107 estrela. Claro que vamos levar embora. Aí, ó. Diamante, pessoal. Se for mais um diamante, daí... Meu caramba. Trinquei aí, daí. Dois diamantes. Esse vídeo vai ficar grande. Então assistam até o final. E deixa o like. Esse não é diamante, ó. Viu, pessoal? Mesmo chifre, mesma coisa. Mas 70. Não faz mal. Se você não deu 70, 70 de novo. Se deu 70, 70 de novo, né? Até achar o diamante aí, pessoal. Então já conseguimos um diamante nessa caçada. Já tá... Amor. Já tamo mais feliz ainda. De ter batido quase 500 inscritos aí. 400. Então. Opa. Olha lá, ó. O que tem pra hoje é esse. Então como nós batemos dois... Dois servos. Opa. Essa daqui. Essa daqui, pessoal. Vai ser... Era mais difícil. Um tiro só. E eu acho que tinha uma onça lá. Que saiu correndo muito rápido. Com certeza era uma onça. Correu muito, muito rápido. Com certeza devia de ser uma onça. Beleza. Beleza. Dois tiros é garantido que vai morrer. Três. Três animal abatido aí. Eu só tô contando um veado, tá, pessoal? Não tô contando os dois veados lá. Só tô contando um veado lá, só tô contando um veado, três, quatro com a raposa. Quatro. Quatro com a raposa aí. Vamos levar essa raposinha. Opa, achamos um lobo aqui. Beleza. Chamos o lobinho. Vamos trocar de arma. Vamos carregar. E vamos mandar o lobo descansar. Acertei dois. Nem vi, mas acertei. Vai morrer. Ih, lobinho, você já era. Você morreu também. Beleza. Um veado, já matamos, né? Quatro. Vamos lá pegar esse daí que vai virar cinco. O difícil aqui vai ser a onça também, pessoal. O meu vai ser muito difícil achar a onça aqui. Porque a onça aqui é difícil de achar, hein? Mas eu já tô chegando aqui. Já vou apertar de novo aquele negócio pra ver se achou uma onça. A onça sempre fica sozinha. Ó, vamos ver que animal que é esse que tá gritando. Aí, ó. É o que me... Trezentos e três metros. Beleza. Cinco. O lobo vai ser seis. Faltando só mais quatro daí. Se eu não me perdi na conta, né? Vamos pegar esse lobo. Eu acho que eu vou gatilhar essa daqui que é o Matheus Lobo agora. Vamos pegar ela. Por aqui a gente precisa achar uma onça. A onça aqui é de... Nossa, vai ser muito difícil. Eu acho, pra mim, que vai ser muito difícil. Porque aquele dia eu tava procurando a onça lá. Já pôr escrito. Opa. Vamos derrubar. Beleza. Caiu ali. Vamos lá pegar... Ela tá escutando barulho. Ah, é mais um. Cinco. Aí, pessoal. Acho que é sete, né? Daqui a pouco eu vejo. Tá certo a conta. E aquele ali é o oito. Então, eu acho que, pra mim, só falta a onça. Coloca aí nos comentários se eu acertei ou vou ter que laver. Não, falta o pato lá. É, tá esquecendo do pato, viu? Ainda bem que eu vi um patinho voando. Doze minutos, tá bom? Vídeo muito bacana pra vocês aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa o like aí já pra ajudar a gente. Batei essa meta de 500 inscritos. Opa! Mais um diamante, cara. Orra. Dois diamantes num vídeo só? Pô. Aí sim, hein? Eu acho que eu vi um pato voando aqui por perto. É um Elkmi. Deixa eu ver se eu acho. Ah, um. Ah lá o pato, ó. Opa! Matamos. Vamos lá recolher o pato. Só um minutinho. Então, galera, vamos lá recolher. Eu tava vendo aqui que eu quero... Olha, essa onça mesmo que vai ser o manjo. Opa! Vocês escutaram o que eu escutei ali? Escutaram? Não acredito. E é assim que nós consegue, pessoal. Aí, pessoal. Nós consegue. Nós somos foda. Mas eu vou lá pegar esse pato. Esse pato aí. Que tá ali perto. Também matei só com um tiro. Ah, o onça acho que foi dois, né? Acho que foi dois. Não, tá. E tem mais uma aí, pessoal. Opa! Tem mais uma onça ali, pessoal. E se eu vistar ela, é caixão pra ela. Eu vou abaixar e vou dar uma verificada. Não, ela tá pra trás da montanha. Vamos ver se ela sobe. O que que ela faz aí? Qual que é o movimento dela pra... Pra mim conseguir enxergar ela. Porque se eu enxergar ela, já era, pessoal. Ela tá andando. Beleza. Tá tranquila agora. Aí, patinho, galera. 70 a 220 metros. Um tiro. Beleza. Isso aí. Eu vou fazer o seguinte. Bem devagar pra ver se nós conseguimos pegar essa onça. Como eu já matei com aquela arma ali, vou matar com essa. É, vou ter que ir devagar aqui. Espero que vocês não tenham pressa desse vídeo. Que é pra... Um vídeo agradecimento a vocês aí, pessoal. Então, eu tô tentando fazer um melhor. Derrubar mais uma onça. Sendo que já completei a tarefa dos bichos. Beleza? Tá braba. Ela não é sinal de coisa, não. Ela tá braba. Ó, vamos. Um tiro só. Vamos pegar as nossas onças, que foi a que eu mais falei que ia ser difícil. E já conseguimos duas. Imagina, mais um diamante de onça. Eu não tenho diamante de onça ainda. Ó, 66. Beleza. Dois tiros essa, né? Essa aqui foi um tiro só. 76, um tiro no coração. 82, 84 metros. Beleza. Show de bola. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer pra vocês aí. Eu sempre faço pra vocês. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Bora bater a meta de 500 inscritos. E quem quiser colocar o animal aí na parede, coloca os comentários aí embaixo. Beleza? O próximo vídeo será um vídeo dos inscritos. Matheus, que pediu o lobo branco. Fui. Valeu, pessoal.